E aí, pessoal! Hoje eu trago pra vocês mais uma edição de Street Fighter 2. Dessa vez trata-se da Street Fighter 2 The World Warriors, feito pelo Lord Hiryu. Aqui no canal eu já trouxe uma edição dele, o Super Street Fighter, que eu tô deixando aí no card pra você ver. Que, na minha opinião, foi uma das melhores edições de Street Fighter para Mega Drive. Das melhorias que foram feitas, a que me chamou mais atenção foi a paleta de cores, que ficou com cores mais vivas, deixando o jogo mais bonito. Para mais informações sobre esse jogo, eu vou deixar na descrição do vídeo aí a página do Lord Hiryu, né? O link do vídeo. E na descrição do vídeo do canal dele, você vai encontrar o link pra download e pra você poder baixar. Pessoal, como sempre, eu vou fazer aqui algumas lutas, né? Pra gente ver como é que tá a qualidade do jogo, ver as cores, os cenários. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo com seus amigos. Bora lá! Tchau! 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 Tchau, riu-ken! Panic boom! Adoken! Panic boom! Panic boom! Adoken! Adoken! Uuuuuaah! You win! Round two, fight! Adoken! Adoken! P peace! Panic boom! Panic boom! Adoken! Ad Panic boom! Adoken! 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 jÄh ぶ yi YouTube Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Falou!